Fala aí, minha galera. Um tempão sumida, né, não? Você que tá brotando aqui, não conhece Bele, que tinha do canal Sou Soropositivo, e daí... Porque eu conheci ela, eu tinha mais ou menos um ano de soropositivo. Assim que eu descobri, eu fiquei meio alarmada, assim. Fui pro YouTube pesquisar e encontrei ela no YouTube, os vídeos dela. Quando eu era mais nova, eu pensava muito que eu ia morrer jovem. Só que hoje essa expectativa mudou. Na verdade, a tendência é aumentar, né? A epidemia da AIDS, ela não tá separada, simplesmente tem que tratar com a medicação. Não é só tratamento e medicamento, o tratamento aí é terapia, o tratamento aí é praia. Desde o nascimento do meu sobrinho pra cá, já nasceram outros sobrinhos e eu continuo aqui. A gente vê que a vida se ressignifica, toma novos e bons significados também. Eu prometo, explico o esquema no caminho. Se tu me der a mão, se tu me der a mão... ... O que é isso?